Conso esquerdo só tem peixe O direito tá cheio de onça Ai meu Deus como é bom ser vida louca O direito tá cheio de onça 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 Ai meu Deus como é bom ser vida louca Conso esquerdo só tem peixe O direito tá cheio de onça Ai meu Deus como é bom ser vida louca Ai meu Deus como é bom ser vida louca O direito tá cheio de onça